Olá meus nobres adefenses, a paz do Senhor Jesus, meus queridos como adefenses, olha já estamos aqui pronto, essa equipe forte aqui, nós já estamos de saída, já aí um batalhão já partiu já na frente, nós estamos já com os carros aqui preparados e aqui você vê tem dois pastores regionais e também pastor da mesa da Assembleia, pastor da diretoria da Assembleia também e nós temos aí outros pastores, então são mais três pastores regionais, está na frente o pastor Sanzo, tem três pastores regionais na frente e vários pastores superintendentes, olha a pergunta é o seguinte, quem vai ser empossado hoje na ADF em Vila Nova de Gaia no Porto? Pastor Sanzo, você mais ou menos pode pensar alguém? a expectativa é grande né presidente, a expectativa é grande, a votação anterior, pastor Águila saiu na frente né, mas você que não votou ainda, ou você que já votou e queira corrigir, é o momento ideal viu, chega mais um pouquinho aqui, vem cá, falar com o pastor Jaibe, pastor Jaibe, o que que o senhor acha? hoje, hoje tudo pode acontecer né, ou pastor Jaibe, ou pastor Sanzo, tudo pode acontecer, você sabe pastor Jaibe, quem é? não, no momento ainda não sabemos, mas já temos já uma leve né, já entendimento de quem seja, o importante é que daqui um pouco mais vamos estar sabendo, vai ser uma surpresa, mas eu tenho certeza que será uma surpresa boa muito bem, olha, então pastor Sanzo, você não sabe quem é? não, não você chutaria alguém? rapaz, pela mala do pastor Jaibe, que ele está levando, se eu fosse mostrar, e o figurino dele, era o homem viu, mas pronto, eu creio que em Luxemburgo ainda é hora ainda né, de ficar lá né pastor Jaibe? é com certeza, é isso ai meus amados, olha, estamos aí numa missão, né, mas você pode dar sua opinião viu, eu sei mais ou menos, mas vou deixar contigo lá pessoal olha, nós estamos de saída para, lá para o porto, daqui a pouquinho será às 18 horas, a posse do novo pastor regional, e você pode dar sua opinião aqui, tá bem, quem você acha que vai pastorear, olha, já é uma boa chance para você, tem aqui dois pastores regionais, foram mais três pastores regionais, já estão na frente, são três, já estão na frente, vários pastores superintendentes, então você pode aí, é tentar um pastor regional, ou um pastor superintendente, tá bem, é, coloca aqui na descrição do vídeo, daqui a pouquinho vai ser tudo transmitido pela rede CMA, a rede CMA acabou hoje de manhã, foi uma glória, o grande trabalho da Páscoa foi uma maravilha, e daqui a pouquinho vai ser transmitido tudo, tudo será ao vivo, a grande inauguração do porto aqui pela rede CMA, então, você é o nosso convidado especial, todos que estão em Portugal, que estão, é, nas nossas outras ADFs, tem culto em todas as ADFs hoje, também às 18 horas, não perca os nossos trabalhos, quem está em Porto, eu espero por você, em Vila Nova de Gaia, daqui a pouquinho, o grande trabalho, é, aonde certamente Deus vai falar conosco, maravilhosamente, e o novo pastor vai tomar posse, um grande abraço, e boa viagem pra nós, né, verdade, boa viagem, Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus, a igreja, segue o caminho, então vamos lá, vamos lá,